Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um videozinho aqui do meu canal. Eu quero mostrar para vocês hoje, é... Comprinhas! Oba! Isso mesmo, fiz para mim, para a Ana Cláudia e para o Henrique. Quero mostrar aqui primeiro, alguns eu vou falar prestes, outros não. Então, esse macacão, quem me conhece aí sabe, eu amo, amo, amo macacão. Principalmente ele bem justinho no corpo, eu sou apaixonada. E eu comprei aqui na minha cidade esse macacão aqui, até com esse cinto aqui mais claro, para dar uma realçada, que ele é um jeans bem escuro, de manga comprida, para o inverno. E de 300 reais, eu comprei ele por 150 reais, 50% de desconto, a gente tem que aproveitar os descontos, né, amores? Comprei também esse macacão aqui para a Aninha, que é uma jardineira com calça, ele é calça, né? Bem na moda, bacana, rasgar, olha que chique o macacão. Comprei também essas duas botas, uma branquinha e uma vermelha. Tudo assim, gente, baixinho, salto, eu amo salto alto, só que eu gosto dessas botinhas assim, para poder usar do dia a dia, eu amo, então assim, eu comprei para a Ana Cláudia, mas vai acabar que eu também vou usar, né? Ela não gosta muito de salto, mas eu amo. Esse chinelinho aqui, ai que lindo, achei lindo, lindo, 40 reais esse chinelinho. Essa calça jeans aqui para a Ana Cláudia, só sei que as compras dessa vez ficou mais para ela, né? Essa calça jeans, olha o detalhe dela, bem bacana. Comprei também esse vestidinho aqui para mim, bem assim, basiquinho, mais fresquinho assim, ele é escuro, mas ele não amalha, bem fresquinha. Essa bolsa maravilhosa, com cara de rica para mim. Creme, da Boticário, creme. Pessoal, eu amo florata, todos, qualquer um sendo florata eu amo. Eu comprei dois batons e ganhei um de brinde, da Make B, essa carteira. E comprei também essas roupinhas aqui para o Henrique. Vocês podem ver Henrique, eu até já postei vídeo de comprinhas falando de roupinha de inverno que eu comprei para ele. Só que eu estou para viajar. Às vezes, até quando eu tiver postado esse vídeo, às vezes eu até já viajei, já postei até o vídeo da viagem. Já porque onde eu vou, está bem quente. Aí eu aproveitei e comprei essas duas bermudinhas para ele. O menino gasta muita roupa com essa blusinha. Então, assim, para ele poder ficar mais à vontade, essa blusinha de frio. Tudo uma gracinha. Eu amei as compras. Gostei demais. Eu amei esse vestidinho para eu pegar a bota emprestada com a minha, olha. A botinha branca. Então, amores, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da minha comprinha. Deixe aí o seu like. Curte aí o meu vídeo. E beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Sabe o meu vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.